A Rádio Cultura, os ouvintes, espero fazer um ótimo ano aqui, ajudar o Guarapuá, o Cádio, a conquistar os objetivos almejados no ano e fazer uma ótima temporada para conquistar os títulos aqui. O Barro Alves conheceu um pouquinho do seu currículo, por onde você já jogou Edmar? No time adulto eu comecei no Paraná, no Quema, Futsal, depois passei para o Seara, Santa Catarina, Pinhalzinho, fiquei dois anos na LAF, no Rio Grande do Sul, na metade desse ano eu fui para a Xaxiência, e agora estou no Cádio. Xaxiência é a equipe de Xaxi? Xaxi, Santa Catarina. Rio Grande do Sul, como é que é a cidade, aliás, Santa Catarina, como é que é a cidade lá de Xaxi, é tranquila? É tranquila, é uma cidade pequena, faz muito frio, o oeste da lá de Santa Catarina é muito frio, é, o povo é amigável, é, eu fiquei cinco meses, não deu para conhecer muita cidade, sim, mas o que eu conheci, gostei demais lá. Cidade do interior e tal, tranquila, sossegada, né? É bem sossegada, né? Como é agora pobre, um pouquinho maior, mas como é agora pobre, também é tranquilo, sossegado. É, isso que foi ser. E, de mais, de mais, me diga uma coisa, títulos que você conquistou como jogador de futsal? É, eu conquistei na LAF a Liga Sul, campeonato gaúcho. Passaram vários títulos, não é, agora? É, agora, na memória, sim. E a sua idade, qual que é a sua idade? Vou fazer 26 anos desde o final de julho agora. 26 anos. Até ontem, no programa que eu citei agora há pouco, e da Esporte TV, eles debatiam sobre a questão aí da, da rodagem, do atleta e tal, e o técnico da seleção olímpica do Brasil, né, do futebol, o Macalé, disse que o atleta atinge a maioridade nessa faixa, dos 25 a 28 anos. Então, você já está amadurecendo. Sim, sim. É, é rodagem bastante, né, nos clubes. Eu já aprendi muitas experiências novas, e essa experiência vai adquirir com o tempo, né? Isso aí, já tenho 25 anos, vou fazer 26, já rodei muito. E você joga desde menininho, da base lá e tal? É, eu comecei acho que, nesses 40 futsais, né, 5, 6 anos, mas um time federado assim mesmo foi em 2002, foi assim. Então, você já atingiu as 10 mil horas aí de rodagem. Sim, sim. É o tema desse curso aí. É, é verdade. Você que já tem 25 para 26 anos sabe, né, que antes dessa idade, eu também, né, eu já tenho 49 hoje mais, mas eu sei que antes dos 25, eu pensava as coisas de um jeito. Depois a gente muda e tal, vai amadurecendo também, né? Ou seja, o atleta amadurece em todos os sentidos, psicologicamente e até fisicamente também, né? Sim, é verdade. É, amadurecendo com o dia a dia, né, os treinamentos, é, igual agora eu tenho uma filha, minha esposa, família, né? Uma família agora, já é tudo diferente, não sou mais solteiro, a vida de solteiro é diferente do que casado. Agora é uma responsabilidade maior, né? E para você dar um futuro melhor para ela, você tem que trabalhar bastante. Foco. O foco, o foco tem que ser, tem que ser, né, mesmo solteiro ou casado, tem que ser, tem que ter o foco para o que está o objetivo e tem que crescer na vida também, né? Um jogador sem comprometimento não vai crescer, né? A fama dele vai ser muito ruim e vai ser conhecido por muitos clubes e os outros clubes não vão querer contratá-los porque é pela fama, né? Então eu pretendo, os times que eu passei, eu sempre deixei as portas abertas. É isso que eu preciso manter sempre, né? As portas abertas para lá na frente, os clubes que querem me contratar ou não vão querer uma referência minha, né? Isso vai ser muito importante. Isso é importante para todas as carreiras, né? Isso é verdade. Isso é para todas as carreiras. Edmar, suas características do jogo, conto um pouquinho para o torcedor e conhecendo também. É, sou, eu faço, é, sou armador, falo que eu sou habilidoso, finalizo bem, eu marco muito bem também para a minha linha, é, não sou, não sou, eu faço pivô, mas não pivô de segurar, porque com essa carcaça eu não tenho como segurar a bola não, é só a bola tocar e devolver para trás, só para desenfogar, só para girar. O giro ali você faz o pivô também. Faz o pivô também. E se bobear, manda para a rede? É, tem que mandar, né? Se sobrar, estou lá, segurando o pó. Então, você disse que falam que você é habilidoso, mas você se acha habilidoso? É, eu me considero habilidoso, sim. Mas eu não gosto de me... Ser alto ou enaltecer, né? É, é isso. Eu gosto de que falam. Deixa com os outros, para, né? E eu vou ter que mostrar a quadra, né? Para isso tem que, para ele sonar isso, né? Muito bem. O Japa me contou aqui, eu até não lembrava disso, né? O que eu estava era lá, eu tinha que defender, né? Fico feliz por fazer, ajudar lá naquele tempo, com os quatro gols que eu fiz aqui. Acho que eu, uns três, quatro gols, sete gols, acho que foi quatro gols, que eu tenho na carreira de Liga Nacional, foi quatro gols contra o Clube Atrás e Deportivo. Tá, e agora se tiver um... vai ter, né? Vai ter, sim. Um novo confronto com a LAF, você vai mandar para a rede também lá na LAF, né? Contra a LAF, né? Você vai gostar da Alcádia, conquistar... O importante vai ser a vitória, né? Se eu conquistar, fazer os gols, vai ser melhor ainda. Legal, legal. Bom, como é que você analisa, assim, a cidade de Guarapuava? Já deu uma conhecida rápida. E o próprio plantel do Clube Atrás e Deportivo, você conhece, né? Quase a maioria dos jogadores. É, eu conheço de jogar contra, né? O clube, já ouviu falar, né? É um clube de expressão. Eu estive no Paraná, ganhei os títulos que disputou. Eu espero contribuir de melhor forma possível, com os títulos almejados da equipe, e poder fazer um ótimo ano aqui. Gostou da cidade, Edmar? É, eu não conheci muito ainda, né? Eu não andei nela ainda, mas é... Quando eu vim pra cá, pra jogar contra o CAD, nós andava um pouquinho a cidade, o centro... Aí eu gostei um pouquinho, sim. Mas eu tenho consciência aí, né? Aqui tem um ditado seguinte, quem vem morar em Guarapuava, temos aqui a Serra da Esperança. Ali na Serra da Esperança tem o manancial, a água que nós bebemos aqui, que é uma das melhores do Brasil. Pode tomar a água da torneirinha, não precisa comprar água mineral, né? Pode tomar a água da torneira, que é de ótima qualidade. E quem bebe a água da Serra, não vai mais embora. Assim, espera, você vai ter um ótimo ano aqui, e ser valorizado cada vez mais, né? Vamos ver. Para de morar agora? Um ano e nove meses. Casado faz pouco tempo? É, casado... Uns três anos eu tô casado aqui. Três anos. Vai vir com a família? Vai esperar um pouco? Não, esse ano eu não vou vir mais com a família, mas minha família vai me visitar, eu posso lá visitar em São Paulo. Eles foram pra São Paulo, depois que eu acertei aqui, eles de chachinha, eles foram pra São Paulo. Mas futuramente, quem sabe, né? Quem sabe. Pra esposa e filha, né? Isso depende de mim, né? Fazer um ótimo ano aqui, recebido de notificações dele muito boas. Agora, no dia a dia, trabalhar bastante com ele, e ajudar a dar ênfase no que ele pedir, e ajudar a contribuir com o CAD, com as vitórias. Ô, Gilmore, você sabe que o plantel do Clube Atlético de Botinha é um plantel em chuto reduzido. Tá perdendo dois jogadores agora, Diego Favre e o Maurício, que estão indo embora, e que são jogadores que sempre estão atuando, né? Mas não são regra três, são jogadores de ponta do CAD, e é duas baixas importantes. E a pergunta que eu faço a você é a seguinte, vai pro jogo sábado já? Porque o clube tá precisando. Eu quero pro jogo. Agora depende da documentação, né? Trabalharia bastante a semana, até chegar o sábado, e se o barulho precisar de mim, eu vou estar à disposição. Legal. A transferência do Estado...